Bora galera Ah, vamos pegar essa estradinha 54 aqui ó 54? Vai descendo aqui ó Só vai dar um, tipo Sem cair ainda mais Depois dá pra pegar a rota 66 aqui ó Pegar 54, depois tem uma estrada secreta na direita aqui ó 66? Eu não tô vendo isso É, na 40 tem um, um, um Numa estrada C40 Vai embaixo, você fala? É na 40, se a gente pegar 54 Ah, eu fui, já fui Então vamos Bora Vamos andar 54 então? É, então follow me Ih, eu tô do lado contrário Só vai pegar 54 ali do lado ali Mas caminho Eu tenho que voltar Porque eu Lado errado aqui Ah, vocês estão vindo aí atrás né, pra quem tá? Ixi, o colega tá entrando na tela Tá perdido? Entrando na tela Follow me Ué, cadê o lobão? Opa Tá vindo um monte de carro É o caminhão amarelo É o caminhão amarelo É o sedex Lobão sedex Ah, é porcaria Vamos pegar 54 Vamos pegar 54 Vamos pegar 54 Só seguindo a equidou Já? Ah, o cara tava mal longe Aí ele viu que eu tava vindo Ele tava indo pra cima Fiquei esperando um tempo Vamos pegar a direita aí Depois do outro, tá ligado? Pegar 54 ali Ok Eu encontro uma nova rua Próximo à direita Ó, ó que medo que eu tenho desse negócio aqui Meu Deus do céu Que cai na cabeça Ai, ai, ó Ai, ó, ai, ó Que que eu tô falando? Que que eu tô falando? Vou parar, vou parar, véi Vou parar Pois é, pois aqui Você caiu na sua cabeça? Não, acho que ia cair Acho que dava tempo aí Mano Mano Acho que dava Já é o quarto trem, véi Que tá me trolando, véi Mas é bom aí Caiu em dois, caiu Caiu em dois É, o restão Da galera tá vindo aí De quatro foi dois, véi Sacanagem esse trem Cadê esse trem, véi? Ah, tá vindo Tá passando aí, ó Não, e uma vez, mano Esperando o trem Não vinha, não vinha Aí quando vem Só vem o vagão Nossa Nossa, mano Nossa, mano Só vem o trem mesmo, tá ligado? Aí trollou mesmo, hein? Aí me trollou, véi Esperei, esperei Tipo uns dez minutos, véi No euro Tem que ser o euro, né? Tá bem Tem um espaço na sua frente Ah não Agora o coisinho correu A corvia é meio chata pra fazer, hein? abre bem aí se não vai enroscar eu passei pelo mato mesmo que eu tô de bitrem que eu tava de bitrem aí já viu né ixi não dá ué mas eu passei vai querer passar no meio do mato aí né não mas não é é bem no meio do mato ali perto do onde tem uma um na placa é eu acho que eu fui por isso da placa ah tu por isso porque pra mim deu não dá ué pra mim deu pra mim não dá ué pra mim deu é pra mim não tá dando a esquerda devagar aqui ó ixi tão encrespado ainda os caras não andam assim é isso passar no no cabir do mato aqui não deu tá aquecendo o pneu aí lobão aham pra dar a placa ainda não vai passar ainda é doce tem assim a direita e esperar aí é bom esperar aqui e tamo chegando já já estamos chegando no topo ele tá atrás de você ó espera galera só ali do nós já vamos chegamos chegamos pode ir vamos embora então vamos embora pode passar vai cara na frente não tem graça Só quando estou... Pode passar, Marcos. Pode passar, não. Vai, Marcos. Vai, vai, vai. Eu nem marquei nada. Não é nada. Segue o caso aí. É... Segue aí que dá bom. Ele me encostou aí. Nossa, a lagoa aqui. Quase caí. Pensei que ia cair. É pra seguir quem aí? Bem-vindo ao Novo México. É... Ah, vai indo? Nossa, vamos até lá... Tucumarque. Tucumari. 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 Pra pegar o caminho secreto. Tupi... Tupi Guarani, né, velho? Tucunaré, né? Eu nem sei o que fazer, velho. Pode vir, pode vir. Cuidado que... Saiu um carrinho aqui na... Passou um carrinho aí. Ele saiu da... Do posto. Tá gravando, senhora? Eu tô. Pode passar, Marcos. Pode passar. Marcos com Wester na pressão. Eu sou o único de bitrim aqui, eu vou ficar pra trás. Tupi Guarani. Uh... Tá vindo... Ih, vai dar ruim aí. Tupi Guarani. Tá vindo caminhão, carro... ônibus. A gente tem um carrinho parado aqui no meio, cuidado hein Carro parado aqui no meio É que bateu, Marcos, ou será que ele iria virar à esquerda? Ah, ficou com medo, certo Deu uma escala nele Não, gostei Só tirei tinta Aí ficou meio desnorteado e parou Vai na estrada secreta Mais pra frente Ah, Okaz Oi Você que tem o processador da Ryzen aí, velho Você acha que esse daí é melhor do que um i7, velho? Então, depende da geração, né? Isso aí depende da geração Pegar um i7 de 4ª geração e um Ryzen novo de 5ª geração, o Ryzen é melhor, né? E depois... É o 5ª que fala, né? Oi? É Ryzen 5ª que fala, né? É, tem 3, 5 e 7, né? Aí tem o 9 também que são os mais caros, né? Ô, Marcos Ô, esqueci de avisar Oita, bateu Estragou aí, Marcos? Ah Oita, não é? Essas palavras, de repente, me avisaram Então, Lobão Então, Lobão Aí depende, né? Do... Do qual você tá vendo, né? Não, então Eu tô pesquisando Mas você viu que os Ryzen dá pra comprar por 500 e pouco Se comprar na China, é mais barato ainda, né? E é, pelo menos, é a geração mais nova, né? Porque 4ª geração, o do Intel é mó velho Porque já tá na 13, 14, né? Não sei, cara Tô desatualizado, na verdade É, acho que tá na 13 ou 14 É por aí É aqui na Freak, não é o... O 4ª é muito velho Se trata secreta? Tá Intel, é a 13ª, 4ª Acho que... É, acho que o que o pessoal tá comprando agora É, vai reto, vai reto, vai reto, hein? Pessoal, aqui... É, vai reto É, vai reto Você joga no notch, né, Marco? Ué? Isso, no notch Follow me Vai reto? É Vai reto aqui, mano Vai reto e depois esquerda É, caminho secreto Não saiu, hein? Só segue nós aí, Dô Ah, eu passei aqui já Acho que todo mundo já tá pintado aqui, né? A gente já passou aqui Você já tinha passado aqui, Dôco? Não é de 7, acho que nem assim Não, ainda não 7,8 no máximo Aqui é legalzinho essa partezinha aqui Aqui que tem aquele carrinho, né? Que imita a rota 66 Aqueles Cadillac que é em pé Mas tem, né, rota 66 aqui Mas é... Rota número ação Não, isso aqui é só uma imitação Eu acho que é a rodovia de 40, tá ligado? Essa tá rotando Pode passar, Marcos Caramba Acelera, Marcos Quase que eu pulei aqui Nossa, que poeirão Melhor ir mais devagar aqui Vai acabar a bateria do seu controle, Marcos É isso que eu ia falar Tá vibrando muito Tá Já troquei o controle Outro tá carregando Isso é gabar desse já era Esperar terminar de carregar Tá bonita a foto aqui, ó Ó, quem tá vindo atrás de mim Cuidado, hein? Porque eu tô tirando foto Aí pode ser que dá uma travada, hein? Quem vindo atrás de mim Todo mundo Quem tá atrás de mim Aí cuidado, hein? Vamos encontrar uma nova foto Acho que não trava Tá uma travada bem rápido Nossa, carinha aqui Estão carregando o caminhão Descarregando Vou roubar a carga Estão despedaçando Vai esse caminhãozinho aí No mate Pegar o colar e virar Aqui Que não treme tantos Será? Acho que não, hein? Treme igual, Marcos Minha? Sério? Pra mim, treme igual Nossa, solta o volante O negócio fica Acabou Trava de terra Bom, vamos encontrar uma nova foto Já, mas tem uma estrada bem ferrada Aqui Tem mato no meio O controle do Marcos Nem deu nada Tá bem Olha o posto velho aqui Tá desativado Motel Mais um despedaçado É o cemitério do caminhão Só pode É Acho que os caras Desolvam tudo aqui Rouba as cargas e desolva os caminhões Estragou o trator Esqueça aí Acabou o fumo Uma nova rota Chega, fica fogo Calculando Calculando uma nova rota Pra vocês ficarem recalculando? Não Pra mim fica Pra mim não fica Ah, tá sim, aliás Direita aqui Pessoal Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Direita e reta agora Não é pra entrar à esquerda Não é pra entrar à esquerda É, vai continuar em frente É, vai continuar à esquerda Cara, aí, pra se olhar É Leading à esquerda Ele tá pulando Ah, ficou só aquele pedacinho ali Não, não é Volta a pista ali Amanhã você volta, Marcos Ah, não, não, não Isso que eu tenho raiva Ah, fica só um tequinho, né É, um pedacinho não é nada Mas é um bom pedaço aqui Um pedacinho não é nada Uhum Uma empresa aí, velho É Fazendo 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 Fica tremendo aqui no asfalto Hum O meu fica tremendo aqui Ah, aqui que é o ponto turístico, ó Ó o chão e ó os carrinhos lá Tudo enfiado no chão ali Olha, tem um cowboy aqui no... Ixi, começou a chover Oh, hi, Davi Hum Ixi Ah, agora é Segura, farol, farol Siga em frente Continue à esquerda Depois, pegue a saída à esquerda Pegue a saída à esquerda Olha, dois filhos é uma beleza É Bonitas, rodem dois furos dessas carretas Tu tá louco É Acho feio pra caramba Acho que dava pra cair do reto, viu Dava não Será? Dava com o X Ah, é Acho que não dá não Tá direita? É Deu a confiança pegar o Ryze 5, né 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 A gente vai trocar a placa-mãe A memória, né Calculando uma norma Ah, sim, né Pensando Já Pô, era pra mim aqui mesmo Ah, pra mim tá mostrando pra mim Ah, será que tá errado? Acho que era reto Acho que era reto Acho que era reto Era reto Eita Noi Peraí 428 É 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 Eu vou voltar aqui Onde que é pra entrar pra direita aqui? É É É Não, eu entendi Não, eu entendi Não, eu entendi Ferro! 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 Ainda de vitrine? Eu entendi Onde? É 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 O que é que você está fazendo? O que é isso? Ah, eu vou atornar, né? Ah, beleza Direita Continue à direita E depois vire à direita Vire à direita Mantenha-se à esquerda Ah, deu uma voltinha só Ah, deu uma voltinha Cotacelo Vire à direita Olha, ele até vai para lá. Calepar o Marco, velho. Aê. Agora sim. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Cuidado aí, caz Eu sei que o caminhão Fosse Ia atravessando a frente Caz, eu fui até a frente, mano É, quase Ele parou Bota a pressão aí, lobão, pra alcançar O caminhãozinho não passa de 140 e 5 Pode passar aí Passa aí O bichinho embalou aqui Ixi, trânsito aqui na frente, droga Nossa, consegui Quase, hein? Quase mesmo Tirar a tinta, legal? Veio o guardia-reio ali Ela tá vindo aí no meio ainda É, tô vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo Nossa, o carro tá virgulgulgando, mano É, agora o bichinho embalou aqui Bichinho embalou Bichinho embalou Bichinho embalou Bichinho embalou Bichinho embalou Bichinho embalou Boa noite Ai meu Deus Essa curvinha é meio Bati no carrinho, cuidado O carrinho bateu atrás do caminhão Nossa Ficava parado na previsão Do lado direito Ele bateu atrás do caminhão Ixi, temos mais um carrinho parado Cuidado Sei, sei que está batendo Ai caramba Bati no carrinho Tá deixando esse pacote presente Eu não Segura que tem trânsito aqui Bem longe Ai, chega de te apitado ali Perdi a oportunidade Achei que esse da frente era o caso Não, eu subi e entrei Tá parado o caso Eu estou Parando o farol e Fechou de novo o farol Olha quem passou correndo aqui Olha, ninguém beijasse o farol não Caramba Oxi Essa foi boa Bati de frente aqui Bateu Bati de frente Mas está andando Ou parou Ah, deu 14% Oxi Oxi Oxi, agora fiquei maior para trás E o doco? P***, 14% no caminho Ai Repressa Chutocô tá bem mais pra trás E um na carga também Não vai ganhar nada Vai o buraco O inglês Ixi, mó trânsito aqui Caminhão parado aí na direita, pessoal Cuidado A gente tá bem pra trás ainda Bem pra trás? Quer que espera? Acho que não precisa não Nossa, que trânsito aqui Ixi Quase Nada aí, logo Nada aí Nossa, que ventilador grandão isso aqui A lenda foi passear Oi, lião Cochilou ainda ali Não, eu tava olhando o que o Cássio tá falando de ventilador Ah, isso é aquele parque eólico Aí fui olhar e veio Mas já passou Eita, agora tem dois lerdos aqui Jesus Fui olhar e me ferrei Fui fumado Ai, ai, ai A tristeza do Jeca Tá trânsito aqui na frente, pessoal Nossa, que trânsito aqui na frente, pessoal Nossa, que trânsito aqui na frente Nossa, que trânsito aqui na frente Caramba, eu pensei que ia passar nessa bosta Não passou Caraca Agora me ferrou, acho que deu cem porcento Eu não podia... É, agora não anda mais Ai, que droga Eu vi o caseiro contudo Ai parou, agora foi de repente assim Ai, que droga Ai Os caminhões no modo manual ele sempre Parece que ele anda mais rápido A aceleração acho que é diferente né Vou tentar começar a usar manual, tá ligado Continue a direita Pois, pegue a saída A direita Espreguiçoso ficar só no automático Pegue a saída a direita Vai pegar o Que o Earth T600 lá Que tem um Motorzão barulhão né Ah é que ele é legal É legal né trocar marcha É Prepare-se para virar a esquerda Tem um carro devagar aí Marcos Cuidado Ih, errei Irem à esquerda Foi reto? Ah Ih, o lobão errou Por que? Como que é que tem que entrar? É para a direita aqui É da pista bem da direita Quando você vira para a esquerda Ah, ok Você fica bem na pista da direita Ok Continua e à direita E depois vir à direita E depois vir à direita Isso vai lá não posso Isso vai lá não posso Ah, ia ser legal Eu ia dar empurrão no Marcos Mas eu fiquei com pena Ah, ia dar que ele empurrão no Marcos Bem certo Ah E a deck ele empurrão no Marcos Obrigado.